Quando eu acordei, eu saí aqui da frente da barraca e olhei pra lá, tinha alguém levando a moto lá pro mato. Isso aqui pra não bater vento. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E deu tudo certo. Mas eu tive uns pesadelos essa noite. No sonho, eu tava aqui dormindo, daí eu acordei com um barulhinho. Olhei, tinha luzes vermelhas, tipo, dá pra ver umas luzes batendo assim na barraca. Uma luz vermelha meio que piscando. Aí, decidi colocar a cabeça pra fora pra ver. E vi alguns carros e tal, mas daí eu vi que o lugar que eu tava acampando não era esse daqui. Aí eu me toquei, que era sonho. Mas penso num sonho que foi difícil de acordar. De acordar pra ver que eu tava aqui mesmo. E que aquilo lá não era sonho. Aí depois que eu acordei, aí eu consegui dormir tranquilo de novo. Que daí a estrada aqui já não tinha mais barulho nenhum, já era madrugada. Mas foi de boa. Excerto pelo friozinho. Aqui a gente tá, acho que uns 3 mil metros de altitude. Usei esse saco de dormir, mais esse saco de dormir. Esse saco é aquele que eu usei lá por Santa Catarina, um que é pra 15 graus. E esse aqui eu nem sei pra quantos graus é. Esse eu troquei por aquele que eu tinha quando eu tava subindo pro Alasca. Lá no Canadá. O cara lá do México ia deixar esse daqui lá no mafioso canadiense. E acabei trocando com ele. Aquele outro era mais pesado e mais volumoso. Esse aqui não tem tanto volume. Também não vai aguentar tanto frio quanto aquele, mas como agora eu tenho os dois. Antes eu tava quase passando frio com esse aqui. Aí coloquei esse outro e já fiquei no limiar de começar a suar. Tava pensando que ia fazer um café. Mas daí eu me lembrei que eu não tenho copo. Será que eu faço naquela panela só? Vamos ver. Mas primeiro eu tenho que desmontar tudo isso aqui. Colocar no lugar e depois eu vou ver se eu faço café. Já tá tudo desmontado e guardado. E essa GoPro já não é a primeira vez que ela me faz dessas. De eu pôr pra fazer um timelapse. E ela grava um segundo e para. Aí me ferra. Mas tá. Deixa a GoPro pra lá. Agora vamos fazer o café da manhã. Aqui, quando eu tive aquele sonho de madrugada. Essas máquinas não estavam aqui no terreno que eu tava. Era um terreno já mais com umas pedras mais claras. E aqui, tipo, quando eu acordei eu saí aqui da frente da barraca e eu olhei pra lá. Aqui não tinha esse morro. Era umas pedras. Daí depois eu entrava pro mato lá. Tinha alguém levando a moto lá pro mato. E aí fiquei um pouquinho bravo. Aqui no meio do nada o cara comprando sucata. Mas tá bom. Então agora vamos fazer um café. Já tá ali a panela. Vou ter que pegar de lá de dentro o fogareiro. E põe o resto ali. Então, bora matar quem tá nos matando e vamos pra estrada. Que já é tarde. Hoje eu acordei seis horas. Daí voltei pra dormir. Acordei sete e meia. Então agora já deve ser umas oito e pouco. E agora, ó. Tem banquinho. Banquinho aqui. Foi um presente do Davis. Joanella. Passou lá pelo camping. Deu uma aliviada nas bagagens dele. E me deu esse banquinho aí. Eu trouxe pra fazer um teste. Pra ver se vale a pena. Então vamos ver. Se vale a pena vai continuar nas outras viagens depois. E o fogareirinho tá galo. Ancelando. Agora é só dar pressão nele. Acho que já deu. Aí tem que abrir. Esperar sair uma gasolina. Juntar ali embaixo. Pra daí colocar fogo. Daí pega fogo em tudo aí. Esquenta os caninhos. E a gasolina fica vaporizada daí. Aí. Já encheu ali. Agora. Isso aqui. Pra não bater vento. Uma lavada na faca aqui. A outra. Que eu usava. Nem sei onde é que tá. Essa daqui tá. Tá cheia. Agora o fogo já azulou. Azulou o fogo. É hora de colocar. A panela. Na água. A panela no fogo. Enquanto esquenta. Estamos comendo alguma coisa. E só pra comentar a respeito da noite aqui hoje. Como é que foi a primeira noite. Olha. Vou te dizer que. Foi melhor do que as noites que eu passei. Nos hotéis. Na casa da prima lá. Foi de. Acordar. Com o corpo zerado. Sem dor no corpo nenhuma. Sem cansaço. Então. Talvez esse contato mais com a terra. Assim. Mas dormir mais próximo da terra. Dar uma descarregada nas nossas energias. Que não são assim tão positivas. Essa eu acho que vai ser a última. Passa de amendoim que eu vou comer aqui nessa viagem. Não esse pão né. Esse potinho. Porque. Aqui não é mais tão fácil de achar. A pasta de amendoim. No Panamá ainda tem. A americana. Porque. Muitas das coisas que tem ali. Vem dos Estados Unidos. Inclusive a cultura deles. É bastante. Americanizada. Pronto. Já esquentou. Ferveu. Até nem era pra ter fervido. Tanto. Tem uma temperatura certa pra colocar. que é mais ou menos assim se eu conseguir deixar o meu dedo ali uns 4 segundos dá, ainda está muito quente até porque tem que esfriar esse alumínio também para colocar o café para tomar no beiço senão acaba queimando o meu beiço acho que até esfriou demais agora e esse aqui é aquele mesmo de sempre é um creme que já vem com açúcar junto e leite só adicionar no café e fica da hora é, deu boa não ficou muito não chegou a esfriar o suficiente para ficar ruim e agora desmontar essas coisas isso aqui já é a dica para quem tem fogareiro a gasolina que não sabia é bom sempre tirar dar umas bombadas para tirar a gasolina daqui guarda isso aqui separado porque aqui dentro tem uns anéis de borracha e se ficarem muito tempo em contato com gasolina ele vai acabar estragando e aí dependendo do teu fogareiro você nem vai conseguir comprar outro reparo para ele então sempre lembrar de tirar guardar aí vai ter fogareiro por muito mais tempo pronto só os dedos que fica cheio de folife vou tomar uma água para tirar o gosto do café que eu não gosto do gosto do café depois de tomar ele então está aí o cavalo montadinho aquela bandeira do Brasil essa daqui coloquei aqui só para dar um destaque para a galera ver que talvez eu venha de longe estou indo para longe porque eu vim de perto na verdade e consegui arrumar todas as coisas ali está tudo organizadinho então aqui nesse aqui ficou a lona tarp aquela verde que vai por cima a barraca o o estojo do drone lá que tem as baterias carregador panela colher pasta de dente essas coisas de higiene pessoal aqui ficou saco de dormir as capas de chuva o luva para frio e aquele negócio de pôr no chão no pé eu esqueci como é que é o nome lá polaina isso aí aqui dentro fica o computador roupa e saco de dormir e aqui dentro um monte de outras coisas carregadores o powerbank fogão e a outra gopro essas coisinhas de um pouco mais valor fica ali dentro fica um pouco mais guardadinho e esse negócio de viajar com alforje assim não é nada bom porque você vai sair para fazer algum passeio você deixa a moto lá assim aí qualquer louco vem abre o negócio aí leva embora as coisas qualquer coisa que me leve embora daqui vai me fazer alguma falta umas mais outras menos por isso eu vou ter que levar sempre comigo a bolsa laranja que tem o computador ali dentro que não dá para guardar lá dentro daquele baú da frente o baú da frente eu só tenho que torcer para que não arrebentem ele e e é isso não tem muito o que fazer é complicado e para estar levando aquela bolsa laranja ali ela pesa uns 8 quilos mais ou menos ontem eu andei umas 4 horas mais ou menos com ela nas costas foi no final do dia será que está acabado então agora vamos para a estrada a nossa ideia agora é chegar lá na Pedra del Penhol que fica perto de de Medellín eu acho que não chego lá hoje dá quase 400 km ainda e é bastante estrada com muita curva mas pelo menos acho que chegar e acampar no lado daquele lago bonito que tem lá lá tem vários campings selvagens marcados no Ioverlander eu vou tentar por isso como meta chego lá durmo lá e amanhã eu visito a Pedra do Penhol então a Pedra do Penhol A CIDADE NO BRASIL